M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-me-m-m sem pararam Se m-m-m-m-m-m-m-m, quem é você e você M-m-m-m-m-m-m, mama essa parada M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-mulherada Não sei bem o que ele vai falar, mas ele tá ligado, tá ligado O-o-o-o, o-o-o, o G-d-s-e original, o G-d-s-e original M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamá, 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 mamá Me mamar sem parar Me mamar sem horário Que é você e você Mamá, mamá, mamá Mamá essa parada Mamá, mamá, mamá Mamá mulherada Sei nem o que eu vou falar Mas que tá ligado, tá ligado GTS original Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Até essa ilha Até essa ilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamá, 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 mamá Mi mamá sem parar Mi mamá sem horário Que eu vou te forçar Mamá, mamá, mamá Mamá essa parada Oi mamá, mamá, mamá Mamá mulherada Sei nem o que eu vou falar Mas ele tá ligado, tá ligado GTS original GTS original Mamá, mamá, mamá 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 Chupa, 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 até sair leite Até sair leite Chupa, 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 chupa Chupa, 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 até sair leite Até sair leite Chupa, 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 ch Eu vou falar, mas ele tá ligado, tá ligado O GT é seu original, o GT é seu original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Eu vou falar, mas ele tá ligado, tá ligado O GT é seu original, o GT é seu original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Ela chupa, 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 até sair leite Ela mamama, 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 mamama Ela chupa, 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 Mamá, mulher Não sei nem o que eu vou falar, mas tá ligado, tá ligado O GDF original, o GDF original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamá, mamá, mamá Me mamacen Mim mamacen Mamá, tenho orangu É gostinho e gostado Mamá, mamá, mamá Dorme essa cara Mamá, mamá, mamá Mamá, mulherada Sei nem quem não vou falar Mas tá ligado, tá ligado O GTS original Kad逝 Mamá, mamá, mamá 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 Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Até sair leite Não sei nem o que eu vou falar, mas ele tá ligado, tá ligado GDS original, GDS original Ela chupa, 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 até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamã, 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 mamã sem cara Mamã, mamã sem horagem, que eu vou te gozar Mamã, 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 mamã nessa carada Mamã, 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 mamã mulherada Sei nem coisa que eu vou falar, mas quem tá ligado, tá ligado O life of emotionemente do覺naj Mamã, 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 mamã Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até estar em legislar E mamá, 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 mi mamá sem parar E mamá sem horas, que eu vou se vozar Oi mamá, 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 mamá mulherada Não sei nem o que eu vou falar, mas se ele tá ligado, tá ligado GDS original, GDS original Ela chupa, 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 até sair lente Ela mamá, 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 mamá Até sair lente Música 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 Não sei nem o que eu vou falar, mas se ele tá ligado, tá ligado GTS original, GTS original Ela chupa, 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 até sair leite Ela, mamam, 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 mamam Mana, mama, mama, me mama sem parar Me mama sem dor hoje, que eu vou se usar Mana, mama, 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 essa parada Oi, mamã, mama, 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 mama Não sei nem quem eu vou falar, mas tá ligado, tá ligado GDF original, GDF original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamá, mamá, mamá Me mamacê para mim Mamá, senhora, acho que eu vou te gozar Mamá, mamá, mamá Mama essa parada Oi, mamá, mamá, mamá Mamá mulherada Sei nem o que eu vou falar, mas me tá ligado, tá ligado O GTS original O GTS original Música Ela chupa, 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 chupa Até sair leite E lá Mã 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 Mã'mã E massa E lá Mã Mã ma Mã 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 E massa D트�ner E 먹어 E MODER My mama, mama, me mama sem para Hi, mama, senhora Que é você, você callerwi'ma, mama, mama O amor nessa parada Oi, mama, mama, mama Mama, 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 mama Não sei nem o que eu vou falar, mas o senhor tá ligado, tá ligado GDS original GDS original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamá, 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 mamá Mamá sem cara Mamá sem hora Acho que eu consigo Salva Mamá, mamá Mamá dessa caralho Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá mulherada Sei nem que eu vou falar Mas vem tá ligado, tá ligado GDF Original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, 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 chupa E aí Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, chupa, chupa Até sair leite E aí 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 Até sair Até sair Me mama, 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 me mama sem parar Me mama, senhora, que você e você Mama, 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 mama essa parada Oi, mama, 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 mama a mulherada Não sei nem o que eu vou falar, mas me tá ligado, tá ligado O GDS original, GDS original Ela, ela chupa, 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 chupa Até sair Até sair Até sair Me mama, 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 me mama sem parar Me mama, senhora, que você e você Mama, 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 mama essa parada Oi, mama, 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 mama a mulherada Sei nem o que eu vou falar, mas me tá ligado, tá ligado O GDS original, GDS original Ela, ela chupa, 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 chupa Ela, ela, mama, 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 mama Memas Não sei nem o que eu vou falar. É original. Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamá, 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 mamá Me mamar sem parar Me mamar sem dor Acho que eu vou se forçar Mamá, mamá, mamá Mamá essa parada Mamá, mamá, mamá Mamá mulherada Não sei nem o que eu vou falar Mas o filme tá ligado, tá ligado GTS original GTS original Mamá, mamá, mamá 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 Chupa, 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 até sair leite Até sair leite Chupa, 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 chupa Ela chupa, 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 até sair leite Até sair leite Chupa, 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 ch Mas ele tá ligado, tá ligado O GTS original, o GTS original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Me mama, mama, mama Me mama sem para Me mama sem hora Que eu vou se gozar Mama, mama, mama Mama essa parada Mama, mama, mama Mama mulher Não sei nem que eu vou falar Mas ele tá ligado, tá ligado O GTS original O GTS original Mama, 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 mama Mama, 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 mama Ela chupa, 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 chupa Até sair lente Até sair lente Até sair lente E mama, 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 me mama sem para E mama sem hora, os que eu consigo, os aro E mama, 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 mama essa carada E mama, 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 mama mulherada Sei bem o que eu vou falar, mas você tá ligado, tá ligado O GTS original, GTS original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, 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 chupa E aí Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite E aí E aí E aí E aí E aí Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, 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 chupa E aí Até sair leite E aí 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 Até sair Até sair Até sair Má, 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 má Me ama sem varão E ama senhora Ai, me ama sem varão E eu gosto de gostar Má, 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 má Foda-se nessa parada Oi, mamá, 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 mulherada Sei bem o que eu vou falar, mas me tá ligado, tá ligado GTS original, GTS original MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Oi, oi oi Agora, oi oi Oi, oi Oi Oi, oi Me mama sem parar Me mama sem gro κι E eu vou se coçar Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Mamá, mamá, mamá Mamá, senhoras Mamá, senhoras Que eu consigo ir Mamá, mamá, mamá Mamá essa carada Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Não sei nem o que eu vou falar Mas quem tá ligado, tá ligado GTS original Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Até essa ilha E mamá, mamá, mamá E mamá sem parar E mamá sem parar E eu vou se gozar Mamá, mamá, mamá E essa parada Oi mamá, mamá, mamá Mamá mulher Não sei nem o que eu vou falar Acho que tá ligado, tá ligado GTS original GTS original Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Até essa ilha Até essa ilha E mamá, mamá Me mama sem parar, me mama sem dor, acho que eu vou te gozar Mama, 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 mama é sacanada, mama, 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 mama mulherada Sei nem o que eu vou falar, mas me tá ligado, tá ligado O GTS original, o GTS original Ela chupa, 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 até sair leite Até sair Até sair Me mama, 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 me mama sem parar Me mama, senhora, que eu vou se gozar Mama, 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 mama essa parada Oi, mama, 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 mama mulherada Não sei nem o que eu vou falar, mas se tá ligado, tá ligado GDS original, GDS original Ela, ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Até essa ilha Me mama, 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 me mama sem parar Me mama, senhora, que eu vou se gozar Mama, 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 mama essa parada Oi, mama, 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 mama mulherada Não sei nem o que eu vou falar, mas se tá ligado, tá ligado GDS original, GDS original Ela, ela chupa, 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 chupa Ela, mama, 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 mama MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM manam utilizing будущig behinderson Ela chupa, 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 chupa Até sair lente Até sair lente Até sair lente Mamá, 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 mam Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Me mama, me mama, me mama sem parar Me mama, senhora, que é você e você Mama, 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 mama essa parada Oi, mama, 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 mulherada Não sei nem o que eu vou falar, acho que tá ligado, tá ligado GDS original, GDS original Ela chupa, 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 chupa Até sair lente Até sair lente Até sair lente E mamá, mamá, mamá Mãe essa car teu Oi mamá, mamá, mamá Mamá mulherada Eu sei nem que eu vou falar A espetágua ligada, tá ligado GTS original GTS original Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Até essa ilha Até essa ilha Até essa ilha Me mama, mama, mama Me mama sem parar Me mama sem parar Que eu vou se gostar Mama, mama, mama Mama essa parada Oi, mama, mama, mama Mama mulher Não sei nem o que eu vou falar Mas tá ligado, tá ligado GTS original GTS original GTS original Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Até essa ilha Até essa ilha Que eu vou se gostar Mama, mama, mama Mama essa parada Oi, mama, mama, mama Mama mulher Sei nem o que eu vou falar Mas tá ligado, tá ligado GTS original GTS original Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Eita Te eu vou se gostar Até essa ilha Até essa ilha Até essa ilha Até essa ilha E mamá, 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 mamá sem parar E mamá sem horas, que eu vou se gozar Mamá, 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 mamá nessa parada Oi mamá, 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 mamá mulherada Não sei nem o que eu vou falar, mas tá ligado, tá ligado O GTS original, o GTS original Ela chupa, 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 até sair leite Até sair leite Mama, 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 mama Me mama sem para! Mama, mama, mama Quem é você e você押ra menos Mama, mama, mama Me mama sem para! Mama mas publica sua para! Mama, mama, mama Stefan Sonho Eu vou falar, mas ele tá ligado, tá ligado O GTS original, o GTS original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Me mama, 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 me mama sem parar Me mama, senhora, que eu vou se gostar Mama, 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 mama essa parada Oi mama, 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 mama mulher Não sei nem o que eu vou falar, mas ele tá ligado, tá ligado O GTS original, o GTS original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Me mama, 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 me mama sem parar Me mama, senhora, que eu vou se gostar Mama, 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 mama essa parada Oi mama, 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 mama mulher Sei nem o que eu vou falar, mas ele tá ligado, tá ligado O GTS original, o GTS original Ela chupa, 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 chupa Ela chupa, 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 ch Mamama, mamama, mamama franchi Risos G.T.S original G.T.S original Mamama, mamama M.T.S Mamama Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite Até sair leite Te ma-ma-ma-ma-ma-ma Me mama sem parar Me mama sem horror Que eu vou se vôr Octava,roscopama-ma-ma-ma Que eu vou se vôr Vem pla-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Sei nem o que eu vou falar, mas tá ligado, tá ligado O GTS original, o GTS original Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Até sair leite